Olá gente, as aranhas armadeiras também conhecidas como aranhas errantes, aranhas de bananeira ou aranhas macacos, são consideradas as aranhas mais mortais do mundo, sendo encontradas no Brasil e são noturnas e agressivas. Então hoje vou mostrar para vocês as 7 curiosidades sobre essa aranha mortal, mas antes não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, agora sim! Primeiro curiosidade, o seu nome científico significa assassina. Do gênero poneutria, com o nome científico poneutria nigriventer, vem de uma palavra grega que quer dizer assassina. Ela é uma aranha encontrada na América do Sul e muito típica no Brasil. Segundo curiosidade, a picada da aranha armadeira tem uma ação neurotóxica. O veneno é uma toxina extremamente forte e tem uma ação neurotóxica. Isto quer dizer que pode causar estado de choque, afetando partes importantes do corpo, como o sistema nervoso e o coração. Entre os principais sintomas causados pelo veneno da picada, estão dor muito forte no local da picada, febre e vermelhidão da pele. É importante buscar um médico em caso de ser picado, pois pode ser necessário o uso de soro antiaracnídico. Terceiro curiosidade, ela pode saltar até um metro para atacar. Ao contrário de outras aranhas que costumam picar somente quando tocadas, a armadeira busca se defender, podendo, inclusive, pular na direção de quem pretende picar. Pense, ela pode chegar a quase um metro de distância ao saltar para atacar quem está ameaçando sua segurança. A aranha armadeira é também conhecida como aranha de banana, por ser encontrada frequentemente em bananeiras, e aranha de macaco, pelo modo como se arma e percorre diferentes locais. Quarto curiosidade. As mortes causadas pela aranha armadeira são raras. As mortes em razão da picada da aranha armadeira são raras, mas é importante ter especial atenção com crianças e com pessoas idosas, por serem mais frágeis e poderem desenvolver mais facilmente algum edema pulmonar causado pela picada. Quinto curiosidade. Elas podem chegar até 17 centímetros de tamanho. Apesar de ter um corpo pequeno, com cerca de 4 centímetros, a aranha armadeira, com suas patas, pode chegar entre 15 e 17 centímetros de tamanho total. Então, está longe de ser pequena. Quando se sente ameaçada, assume uma posição de ataque, com as patas traseiras no chão e as dianteiras em pé. Quando na posição ereta, é possível enxergar bem os seus ferrões. Sua cor pode variar entre o cinza, a amarela e o marrom. Outras características desse animal peçonhento. A disposição dos olhos em três filas, espinhos negros em manchas claras nas pernas e o fato de ser super veloz. Sexto curiosidade. Podem ser encontradas principalmente na Bahia e em Minas Gerais. A aranha de bananeira pode ser encontrada principalmente em algumas regiões do estado da Bahia e também do estado de Minas Gerais. Como hábitat, ela gosta de estar por árvores, bananeiras, folhagens. Andam pela grama e, quando dentro de casa, buscam se esconder em locais escuros e úmidos, como dentro de sapatos ou roupeiros. Também podem ser encontradas escondidas em pedras, madeiras, legumes e frutas. Para o fim de se prevenir da presença de armadeiras, é bom manter sapatos e roupas dentro de ambientes difíceis de acessar, assim como ser cauteloso. Há em locais úmidos e escuros, que são mais facilmente buscados pelas armadeiras. Ambientes limpos, sem muitas coisas pelo chão, podem ajudar a evitar possíveis esconderijos. Sétimo curiosidade, elas não formam teias de aranha. Do que se alimentam, as aranhas armadeiras costumam comer insetos, lagartos e camundongos, assim como outras aranhas. Hábitos, aranhas noturnas, que buscam suas presas principalmente na noite. Não formam teias de aranha, pois o veneno é sua forma de capturar a presa. Tempo de vida, de meses a cerca de dois anos. Exportadas em navios para a Europa ou América do Norte. Por se esconderem dentro de frutas e legumes ou por colocarem seus ovos nesses alimentos, há casos de aranhas armadeiras que foram parar em diferentes países. Então gente esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui.